Eu diria o sol, Rede Sabedoria Maior, com a licença do astral, entra com o nome Sabedoria Maior Acompanhe-nos pelo que somos pelo Youtube, www.sabedoriamaior, é o que somos, Rede Sabedoria Maior Rede Sabedoria Maior também está no Google, nosso site no Google, não é? Rede Grupo Xangô, Rede Sabedoria Maior, a maior rede do universo, 100% amor e a única, 100% amor e 100% caridade Somos a maior riqueza de todo o universo, sob todos os aspectos, é Deus que nos paga Já são mais de 120 mil mensagens nas religiões cristãs, nas religiões budistas, nas religiões hinduístas, na gnóstica, no ateu e tudo, tudo mais E olha lá, como é que fica? Também, é uma coisa só, é Deus se unindo de uma forma una, una Deus é único, não se separa Ah, mas só Jesus salva? Não, o amor salva em Krishna, em Buda e todos os outros grandes mestres assenso Tem que se aprender a espiritualidade espiritualizada Espiritualidade está na tua religião? Espiritualização está na soma do todo Ou seja, vamos respeitar o todo Todos os outros grandes mestres Senão a gente começa a criar um mercado da fé E aí você não pensa, não é? É, aí você atrofia o seu pensamento Vamos trazendo, vamos trazendo Quem? Mago Kriptus 9D, aqui é 3D E qual é a mensagem de Mago Kriptus? É aquela que eu já falei, não é? Quem julga um drogado está mais entorpecido do que ele Quem julga um alcoólatra está mais alcoolizado do que ele O amor está no ar a tratar e curar Rede Sabedoria Maior Escrevendo história do divino, do divino no mano Um grande abraço, Ednilson Credo